Estamos de volta com os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERG, Ruth Mello e José Alberto Aranha, para falar sobre o edital Favela Inteligente da Rocinha. Ruth, quais são os prazos? Isso é muito importante, começar a olhar o edital para já e começar a desenvolver esse projeto. Quais são os prazos? Até quando está aberto esse edital? É isso, Geisa. É importante ficar atento aos prazos, sim. A gente abriu esse edital no dia 16 de setembro e ele está aberto para receber propostas, projetos dos proponentes, até o dia 29 de outubro. Ainda tem mais tempo, é importante. Mas não subestime esse prazo, porque o formulário de preenchimento é relativamente simples, mas ele tem que ter muita atenção para preencher, porque ele tem que ter coerência, consistência entre cada bloco e em relação aos anexos que a gente sempre pede, que tem o cronograma físico-financeiro. Tem também os anexos, que é o currículo das pessoas envolvidas, e algumas assinaturas. Então, não subestime esse tempo. Aranha, como é que vai ser esse processo de análise? Quanto tempo? Quando esse projeto começa a rodar efetivamente na Rocinha? Qual a previsão? Bom, primeiro eu queria fazer algumas recomendações para quem faz projeto. Leiam muito bem o edital. Edital é para ser lido com todo cuidado, porque nos pequenos detalhes que estão ali no edital, se você não cumpre, você é eliminado. Então, tem que estar enquadrado. Segundo, tentar ser o mais explícito possível e colocar muito claramente qual é o objetivo. O que você está pretendendo? Qual é o impacto que você vai gerar? Qual é a solução do problema que você vai fazer? Qual é a inovação? Qual é a tecnologia que está ali envolvida? Quais são as pessoas que estão envolvidas? Qual a participação da comunidade dentro do edital? Então, esses são todos os critérios que vão depois ser utilizados para análise. Quer dizer, quando os nossos jurados vão sentar para analisar, eles vão observar exatamente esses detalhes. Então, você que está fazendo esse projeto, esse plano, por favor, preste atenção nesses pequenos detalhes. Tudo seguindo dentro do cronograma, se espera que no começo do ano que vem se possa ter o início desses projetos e, com grande detalhe, os 18 ou mais projetos, se os projetos não atingirem o limite, ao mesmo tempo, criando esse grande impacto. Então, é nesse momento que o Parque de Inovação Social e Sustentável da Rocinha vai poder ter uma grande atuação, que é fazer uma sinergia, uma administração disso tudo que vai acontecer dos eleitos, para que isso gere um grande benefício para a comunidade. já com o dinheiro na mão, já com todos os projetos começando juntos. Uma das coisas que a gente tem aí, que fica muito claro na fala de vocês, é a necessidade dessa integração acontecer. Na verdade, pelo que parece, há todo um objetivo de coordenar esses esforços, essas ações, para que a gente consiga atingir os objetivos desenhados por cada um dos proponentes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Aranha, qual o seu desenho de futuro? O que você vê quando esse grande laboratório vivo estiver funcionando? Para onde a gente pode... O que a gente pode tirar de resultados disso justamente para poder tornar esse projeto replicado? Gente, você falou muito bem algumas características de projetos de cidades que conseguiram se desenvolver no mundo e são hoje grandes modelos. O primeiro ponto é exatamente o capital social. Quer dizer, você conseguir ter esse grupo, esses projetos, pessoas, instituições, trabalhando com um único objetivo. É muito importante isso. Isso é que gera a sinergia e possibilita o processo de governança. Quer dizer, quando a gente consegue, então, juntar esforços em prol de alguma coisa, que é o que está sendo feito, os resultados acontecem com maior consistência e com maior durabilidade. E não é para fazer um projeto para terminar numa determinada fase. O que se quer é conseguir, no processo, fazer com que a própria comunidade consiga assumir essa governança, tomar conta disso e conseguir fazer a sua própria gestão. Então, o que a gente quer é uma autogestão da comunidade do seu futuro. Quer dizer, ela determinando qual é o seu futuro, ela investindo em capacitação dos seus habitantes, ela conseguindo gerar mais empreendimentos, conseguindo recursos econômicos, conseguindo distribuir melhor esses recursos econômicos e conseguindo discutir de igual para igual para as outras cidades, que, na realidade, é como eu penso, que são esses outros bairros que estão em torno. Mas de igual para igual. Um grande chamamento também que está sendo feito a partir desse edital na rua é justamente o de ajuda a quem entende de como escrever os projetos, de como ler o edital, saber todos esses detalhes. Esse é um ponto superimportante. Nem sempre a gente vai encontrar todo mundo já super sabido em editais, principalmente quando tem essa questão do governo, das responsabilidades também que representam você ter um dinheiro que você vai ter que prestar contas depois. Eu queria aproveitar esse finalzinho aqui de programa e aí a Ruth me ajudar nesse processo. Quais são as instituições que a gente pode convidar e que podem se sentir convidadas também para colaborar nesse grande esforço de trazer à luz a quantidade de projetos que podem ser desenvolvidos nesse território? Olha, convidar a gente convida. Acho que a gente gostaria muito de ver escolas, universidades, alunos, estacionistas, alunos de universidades, ajudando a comunidade, as lideranças e os proponentes na boa escrita. A gente, infelizmente, tem projetos muito bacanas, só que pecam às vezes na escrita e eles são recusados por causa disso, de falta de consistência e coerência do texto em relação ao que se pede. Não é fácil, não é trivial escrever um projeto. A gente tem editais que é focado para doutores, mestres, mais na base científica, por exemplo, que também não são bem elaborados. Então, independente de qual é o perfil do público, a gente sempre precisa desse tipo de apoio do terceiro setor, no caso aqui do SEBRAE, do Shell Iniciativa Jovem, do CIEDES, das escolas, de modo geral, dos grupos de extensão, para ajudar realmente a pegar na mão, escrever junto e ler junto para ver se está tendo coerência e por aí vai. E, além de tudo, ainda tem essa questão de saber o que é um edital alfapérgico, o que é pedido. Por exemplo, lá vocês podem pedir dinheiro de custeio capital, só que, em geral, a alfapérgica não apoia, não dá dinheiro para smartphones e tablets, para esse edital dá. Em geral, a alfapérgica não dá dinheiro para treinamentos e consultoria, para esse edital a gente explicitamente deixou como viável, como possível. E, por exemplo, de cara, tem muita gente que escreve edital lindo, maravilhoso, um projeto, só que ele aponta para ele mesmo a remuneração, não pode. Está lá nos instruções para concessão e utilização de auxílios e bolsas da PAPERG, está lá no nosso manual, dizendo que não pode se auto-remunerar. Então, quem vai pedir o projeto, quem é o proponente, que submete o projeto para a gente, não pode se remunerar, nem remunerar a equipe envolvida diretamente na execução. Uma coisa é a equipe envolvida, que isso é contrapartida institucional, não pode se remunerar com dinheiro para a PES, mas quem ele for contratar de pessoa física ou pessoa jurídica, aí sim, ele pode contratar como alguém que está fornecendo um serviço, mas ele não pode ser a mesma pessoa que esteja na equipe envolvida. Então, tem uns macetes, umas dicas que são essenciais que esse tipo de organizações que a gente citou aqui, que expliquem isso. Deixo isso bem claro. Então, o Aranha falou que tem que ler o edital de cada rabo. Tem, só que tem que também ler as instruções, esse manual de instruções da FAPERJ. Então, tem que estar sempre com as duas coisas ao mesmo tempo. Só que tem gente que já está tão safo, conhece tanto de FAPERJ, que por isso que é bacana estar junto com esses atores que já estão recorrentes, já são recorrentes na FAPERJ para ajudar os outros que estão chegando. E agora, o mais importante é vocês darem endereço. Como é que as pessoas acessam o edital, todas as informações, o cronograma, qual o caminho dentro do site da FAPERJ? Muito bem, obrigada. É FAPERJ.br, simples assim, FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, nossa fundação, Carlos Chagas Filho. E lá dentro desse site tem o CISFAPERJ. É tudo por lá. É tudo dentro do sistema CISFAPERJ que você vai identificar a partir do site FAPERJ.br. Toda comunicação de esclarecimento é pela central, central de atendimento. A gente responde super rápido, mas toda submissão é tudo dentro do CISFAPERJ. Não pode ser enviado por e-mail ou em anexo. Não, é tudo dentro do CISFAPERJ, do sistema. Ruth, Aranha, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de vir contar aqui sobre esse edital, que a gente espera que seja sucesso, que tenha muitos projetos e que a gente possa ver esse laboratório acontecendo vivo na Rocinha como possibilidade de desenho para outros espaços. Como a Aranha falou, não só comunidades, mas outras cidades também aqui do estado do Rio de Janeiro. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E aí a gente já deixa aqui o convite aberto para vocês contarem ano que vem como é que vai ser isso. Um abraço a todos. Sem problema. TV Alérgica, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho